Olá, eu sou a Kátia, sejam todos muito bem-vindos aqui na cozinha de um banquinho e um fogão. Hoje nós vamos fazer um bolo de mandioca ou aipim, macaxeira. É um bolo muito fácil, rapidinho de fazer e eu tenho certeza que vai ser o melhor bolo de mandioca que você já fez até hoje. Os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, sugestões. Se quiser só fazer a receita e falar, olha, eu gostei, não gostei, eu estou aqui para te ouvir. Então, vamos lá fazer a receita? Bom, vamos dar início à receita. Primeira coisa que nós vamos fazer será untar uma forma de 22, 23 centímetros com manteiga. Porque eu estou usando manteiga e não desmoldante. A manteiga, ela vai dar um brilho para o seu bolo, para deixar o seu bolo mais brilhoso e vai dar aquele sabor maravilhoso amanteigável. Estou usando uma manteiga sem sal. Olha, a quantidade é essa daqui. Sua forma já está untada. Agora você vai ligar o seu forno a 180 graus e vai deixá-lo pré-aquecendo. Agora nós vamos remover todos aqueles fiozinhos que tem dentro da mandioca. Eu vou abrir um aqui para mostrar. Todo esse fiozinho que tem aqui, nós vamos remover. Vamos remover com a faca mesmo. Eu estou usando o aipim congelado. Você pode usar o aipim comprado na feira, que o resultado vai ser o mesmo. Você pode tirar os fiapinhos. com a mão, ou então cortar com a faca. Aí você vê o melhor jeito de você fazer. O aipim agora já está limpinho. Não tem mais nenhum fio. E você vai precisar ralar esse aipim. Como que nós vamos fazer? Você pode usar um ralador. A parte grossa, tá? Não rale na parte fina, na parte grossa. Ou você pode usar o processador. Eu vou usar o processador porque... O processador, ele vai deixar os pedacinhos maiores. O aipim ralado, ele faz com que os pedacinhos desapareçam no bolo. E o aipim triturado no processador, ele vai deixar o teu bolo com uma textura, sabe? Uns pedacinhos maiores. Então, se você não tem um processador, você vai usar o ralo grosso do seu ralador. Você deve estar perguntando se dá pra fazer no liquidificador. Olha, se você pulsar no liquidificador, pode ser que você consiga triturar. Aí você vai ter que fazer o teste. Lembrando que eu não quero triturar totalmente. Eu quero que fiquem pedacinhos maiores. Olha a diferença quando eu trituro e quando eu ralo. Esse aqui vai desaparecer no seu bolo. Esse aqui, ó, vai ficar os pedacinhos, certo? Mas das duas formas, você vai conseguir fazer o bolo. Agora vamos dar início ao bolo. Nós vamos usar a manteiga, temperatura ambiente, ponto de pomada, bem macia, que vai facilitar o trabalho. Posso usar a margarina? Ah, gente, margarina não vai dar aquele sabor maravilhoso que o bolo pede. Tá? Você pode usar se você quiser, mas não vai ficar um bolo tão gostoso. Bom, agora nós vamos misturar esse aqui. Deixar ele bem misturadinho. Depois que ele ficou bem incorporado, nós vamos colocar os ovos. Gente, lembrando que as quantidades dos ingredientes estão na descrição do vídeo. A descrição, pra você acessar, é aquela setinha que fica embaixo, do lado direito do vídeo. Tem uma setinha, você clica ali, que vai dar todas as informações, todos os ingredientes. E você não vai ficar, você não vai perder nada. Tudo bem misturadinho. Agora, vamos acrescentar o leite. Esse é o leite de vaca comum. Esse bolo, ele é sem glúten. Se você quiser, você pode deixá-lo sem lactose, utilizando um leite que não tenha proteína, né? Zero lactose, ou até mesmo um leite de arroz ou de amêndola. Eu vou utilizar, além do leite, o leite de coco. Vai uma garrafinha. Aí, você deve estar perguntando, mas esse seu bolo de mandioca não vai coco? Não, gente, esse bolo não leva coco. O sabor do coco está no leite de coco. E eu vou te explicar por que que eu não estou usando o leite, não estou usando o coco. O coco, ele vai deixar o seu bolo mais seco, mesmo que seja o coco fresco. Então, se você quiser utilizar o coco, você pode, mas não será a mesma receita. Eu vou usar uma pitada de sal. A manteiga que eu estou usando é sem sal. E agora, o ingrediente principal, olha só, que é a mandioca triturada, ralada. Eu achei muito legal esse bolo, gente, porque mesmo aquelas pessoas que não podem, né, consumir o trigo, os celíacos, eles podem consumir esse bolo sem problema nenhum. E como eu falei, dá pra deixar sem lactose também. A textura dele é assim, olha, é uma massa bem mole. Já temos a nossa forma preparada. Vocês nunca esqueçam de usar os ingredientes sempre em temperatura ambiente. Vai dar no limite essa minha forma. Essa forma é de 23 centímetros. Como esse bolo não leva fermento, então eu posso ficar tranquila que ele não vai, ele não vai ultrapassar. Bora lá pro forno. O bolo saiu assim do forno. Você não vai desenformar o bolo até que ele seja totalmente frio. Você vai deixá-lo aqui na forma esfriando e só vai desenformar quando ele estiver frio. O meu forno, ele é de convecção. É aquele que tem a ventoinha. Então, ele levou, acho que 50 a 55 minutos. Se o seu forno for convencional, ele vai levar aproximadamente 1 e 1 hora e 10, certo? Então, fique atento no tempo e o bolo vai sair assim. Assim que ele esfriar, eu volto. Agora o bolo já esfriou, ó. Vou desenformar. Como eu quero que essa parte aqui apareça, então eu vou virar ele numa gradezinha ou outro prato e depois vou desvirar no prato que ele vai ficar. Agora, vamos ver. Olha! Olha que coisa mais linda que ficou. Então, você pode comer desse lado aqui, né? Colocar no prato desse lado ou no outro. Eu vou colocar no outro lado porque eu achei mais bonito. Vamos desvirar o bolo. Com cuidado, né? O melhor jeito aqui é que esse prato aqui é pesado. Agora, prontinho. Agora, vê se não é o bolo mais lindo que você já viu. Ó, hora de provar o bolo. Vamos ver se ele ficou, além de bonito, gostoso, né? Então, vamos cortar. Olha lá, vamos ver como é que vai ficar esse bolo. Hum, bem molhadinho. Olha só a textura desse bolo. Agora, eu vou mostrar a textura do bolo. Olha, como eu deixei pedacinhos, então, eu tenho pedacinhos de mandioca. Se você ralar no ralador, ele vai ficar uma massa mais compacta. Hum, tá muito bom esse bolo. Se você gostou da receita, deixa aqui o seu likezinho, divulgue, compartilhe. Eu vou adorar ver você por aqui. Então, se inscreva no meu canal. Um grande abraço e até a próxima receita. Tchau. 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 Obrigado.